Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley. Dessa vez vou mostrar pra vocês que o cantor João Gomes fez um apelo nas suas redes sociais logo após ser atingido nas partes íntimas em seu show, vou entender. Mas nesse período de assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora primeiramente seja bem-vindo ao nosso vídeo de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é rapaziada, como eu falei pra vocês anteriormente, dessa vez vamos falar de João Gomes. O cantor usou suas redes sociais, mais precisamente seu Instagram, para fazer um desabafo logo após uma cena viralizar nas redes sociais do cantor, onde ele estava de boa ali cantando quando de repente alguém foi lá e arremessou o celular ao seu lado e pegou nas suas partes íntimas. Caso você não viu esse vídeo, eu vou mostrar aqui pra vocês. Pois é rapaziada, logo após esse momento acontecer, João Gomes veio a público aí mais precisamente lá nos seus stories e falou um pouco sobre isso e fez um apelo aí para as pessoas que vão em seu show, vejam. Pô galera, tem dois vídeos aí que tá rolando. É o... é esse que a menina caiu ali na beira do palco e o do, sei lá, quando jogaram. Ó, primeiramente, toma cuidado. Qualquer artista que estivesse apresentando, aquela beira do palco tem muito fio. Você pode acabar tomando um choque, velho. E não é só se machucar, pode até morrer. Porque ninguém... é muito os fios mesmo. Você acaba soltando... às vezes eu tô cantando e piso em algum e desconecto. Imagina quem passa assim... quem passa assim desse jeito. É. Então... e a outra coisa foi do celular que jogaram. Véi, a pessoa tenta desfazer, bateu mesmo no Joãozinho, né. Pô galera, essa não é a primeira vez que isso acontece, mas eu queria falar aqui com vocês, porque tipo... pô, seja o artista que você for ver, ele tá querendo dar o máximo de atenção a todo mundo que tá ali embaixo. E tipo... é... espera um momento, vai ter um momento que o cantor vai lá, vai pegar o celular, vai tirar uma foto. E até esse momento não chegar, não jogue não, pelo amor de Deus. Já aconteceu de bater no mesmo canto, só que tipo... a gente leva na boa, a gente tenta disfarçar que não doeu, mas dói, véi. Dói. É isso, curta, dance, pule, mas não joga nada no foco, não. Só que tipo, eu não... a gente leva... E aí, cumpadre? E aí, tu viu, rai? Lagano, sei lá, sabe aonde? E aí, não vou nem imaginar, né. Afe Maria, já lagano, então, também? Tentando acertar na minha orelha, que é pequenininha, mas não acertar não. Rapaz, bicho... Pois é, rapaziada, complicada essa situação, e é isso aí mesmo que o João Gomes falou. Toma muito cuidado, porque é uma situação muito difícil, quando vai subir no show, no palco ali, tem aquelas fiações, aí tomar um choque, e acontece alguma coisa pior. Mas enfim, deixa aqui embaixo no comentário o que é que vocês acharam aí do desabafo de João Gomes. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você nascer até aqui. Espero vocês no próximo abraço e até qualquer momento. Tamo junto! Transcrição e Legendas Pedro Negri